Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego ou Hobbit para continuar onde paramos no último vídeo. Tanto é que eu estou aqui ainda com o Sr. Pavão. Se você assistiu o vídeo anterior até o final, você sabe do que eu tô falando, né? Vamos lá! Como eu prometi pra vocês no vídeo anterior, eu vou tentar, tentar criar o Thor aqui. Talvez o Thor Ragnarok ou talvez o Thor normal, que eu conseguir, gente. Eu vou desfazer um dos personagens, né? Infelizmente. Vou desfazer aqui o Orc, né? Que a gente fez aqui com dois Cs. Vamos lá! Pra começar aqui, pra tentar fazer o Thor. Primeiro, cabelo do Thor com certeza tem, gente. Com certeza tem o cabelo aqui do Thor. Ó, por exemplo. Isso aqui já seria o cabelo do Thor, ó. Tranquilão, tá vendo? E o capacete? Será que tem um capacete aqui do Thor Ragnarok? Olha que legal, gente. Tem o capacete do Sauron, né? Nem tinha observado. Ahn... Capacete do Thor Ragnarok. Acho que vai ficar devendo, hein? Acho que não vai ter, não. Nenhum sequer semelhante. Nenhum desses aqui vai ficar semelhante. Então, teremos que obrigatoriamente fazer o Thor clássico. Mas não tem problema, não tem problema. A gente vai aproveitar o Thor clássico, né? Beleza! Colocar aqui um rosto para o Thor. Tem que ser um rosto barbudo. Já que a gente tá fazendo o Thor do jeito que conhecemos no LEGO Avengers, né? Tem esse aqui com o cara de bobão do Philly. Cara de bobão ali do Philly. Acho que é o único que vai se assemelhar ali ao Thor mesmo, cara. Porque não tem outro aqui com barba semelhante. Tem esse aqui, tem esse aqui, ó. Tem esse aqui. Esse aí, quem que é esse cara? Homem da Cidade do Lago. É, esse aí parece também. Mas eu gostei da cara de bobão do Philly. Vou deixar a cara de bobão do Philly lá. Olha lá. Tá vendo? Sorriso. Sorriso de bobalhão ali. Aqui é só colocar a cor de pele do Thor, né? Tom de pele do Thor. Aqui nas roupas, vamos ver agora se eu consigo achar... Esse aqui vai ser um dos pontos chaves para fazer o personagem. Preciso de uma roupa semelhante à do Thor. Que é uma roupa meio cinza com alguns detalhezinhos... Os detalhezinhos redondos na armadura dele, né? Que tem. E pelo que eu estou vendo aqui rapidamente... Acho que não temos aqui uma roupa semelhante à do Thor. Então vou ter que improvisar, gente. A gente vai ter que usar a imaginação... Ó, isso aqui até que vai ficar legalzinho, ó. Tá, vou pensar nessa aí. Vou pensar nessa aí. Deixa eu ver se tem outra opção melhor. Não, 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 não. Olha, para mim não. Para mim a melhor é essa aqui. É porque está muito escuro, não dá para ver direito. Ou essa aqui também pode ser uma opção legal. Certo? Mas acho que eu vou deixar a cinza. Porque a característica da roupa do Thor mais marcante, na minha opinião, é a cor cinza, né? Aquela cinza meio cinza chumbo, né? Ok. Os braços, se não me engano, é um cinza um pouquinho mais escuro que o da roupa. Então acho que eu vou usar esse aqui. E a mão dele, ele não usa luva. Então é só colocar o tom de pele dele ali. Beleza? O quadril e as pernas, se não me engano, é alguma coisa com preto. É porque eu não estou com a imagem do Thor aqui, gente. Estou fazendo do jeito que eu lembro, tá? Eu vou colocar com alguns detalhes. Uma roupa preta que está aqui, ó. Que é essa roupa do Alfred. Só para deixar uns detalhezinhos diferentes, tá? Não tem nada a ver com o Thor, mas é só para colocar um detalhe diferente. E seria bom dar para ele uma capa, né? Mas não tem capa aqui, cara. A galera da Lego, quando desenvolvia os jogos, tinha algum preconceito. Não, brincadeira, gente. Eles não tinham preconceito. Mas eles não pensavam que a galera ia querer colocar uma capa nos personagens. Aí só a partir do Lego Super Heroes 2 que começaram a colocar a opção de você colocar uma capa no personagem. Pelo menos é o único que eu lembro que você consegue colocar a capa. Então tá. Então é basicamente isso. A arma não tem como colocar uma arma nele, porque a gente coloca quando está usando. Vou colocar aqui o nome dele de Thor. Será o nosso Thor? Não ficou igualzinho, gente. Mas dá para enganar, né? Cadê o H? Colocar... Aqui... Calma aí, só colocar o nome e a gente vai usar o Thor. Pronto. Apaga o resto. Thor. Opa, não é assim que sai, né, raposa? Beleza. Vamos usar o Thor. Temos agora Thor e Groot, né? Não tá bem o Thor, Thor, mas tá bom, né? Vocês entenderam. Infelizmente eu não consegui colocar a capa. Se eu conseguisse colocar a capa nele, ficaria muito melhor. Galera, temos aqui uma missão que surgiu lá em cima em Erebor, que a gente vai estar fazendo agora. Uma missão nova que não tinha antes. Então vamos lá ver do que se trata essa missão aí. E, cara, essa águia é muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito... Sobrenatural mesmo, né? Além dela ser gigante e carregar humanos e magos e tudo mais, ela consegue voar o pico do Everest ali, cara. Consegue ficar numa zona ali que nem tem oxigênio para respirar. Enfim, deixa eu ir aqui para a missão. A Arena da Memória. Certo. Por onde que eu vou nessa Arena da Memória aí? Vamos lá. Ah, aqui dá para ver um pouquinho melhor o Thor que a gente criou. Não ficou lá muito parecido. Aliás, os braços deveriam ter ficado um pouquinho mais escuros, gente. Mas tá bom, né? Deu para enganar aí. Não ficou lá muito parecido, mas está aceitável. Vamos lá. É um orc ali, ó. Uma missão com um orc. Venha, Groot. E rir os corajosos são valentes a ponto de enfrentar os horrores que jazem nesta cena terrível. Grandes inimigos do passado reunidos em um único e aterrorizante lugar. Preparem-se para superar teus pesadelos e lutar na Arena da Memória. Olha, eu não entendi muito bem o... Eu entendi que acho que a gente vai ter combate e talvez a gente enfrente inimigos que a gente já enfrentou. É isso mesmo, ó. A gente vai enfrentar inimigos que já enfrentamos. No caso, a mãe do... Do... Azog. O Thor aí contra a mãe do Azog. Eu esqueci de colocar uma arma nele, cara. Calma aí, deixa acabar esse embate aí que eu coloco uma arma nele. Beleza. Vai, Thor. Foi. Beleza? Beleza. Primeiro coração foi removido dela. Agora eu vou colocar aqui uma arma no Thor. No machado. O Thor não é o Thor sem o machado, né, gente? Eu vou aqui tranquilamente escolher o meu machado. Eu não estou me preocupando com a batalha, não. Calma aí que eu já vou ver essa batalha aí. Cadê o machado pra... O machado... Legal para o Thor, que parece o Stormbreaker. Eu acho que não tem nenhum aqui que parece o Stormbreaker. Só o do... Ó, tem esse aqui, ó. Machado Guitarra. Então tá, temos um machado aqui para o Thor. Agora é só enfrentar aqui... Só enfrentar aqui os Orcs. E a gente vai enfrentar... A mãe do Azog de novo, né? E o Groot tá aqui na batalha, hein? A gente tá aqui na batalha. O Groot tá aqui junto com o Thor. Cadê a mãe do Azog? Vem a mãe do Azog. Toma. Levou. Levou. Tomou. De novo. Vem, 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 vem. Vem pra cima. Opa. Tomou na cabeça, mãe do Azog. Vamos lá. Deixa eu jogar um pouquinho com o Groot. Aliás, o Groot tá sem armas, né? Deixa eu colocar uma arma pro Groot aqui. O Groot iria gostar de algo relacionado a árvores e plantas, né? Ô, Groot, o que a gente tem aqui relacionado a árvores e plantas? Tem esse bastão de pé de feijão, ó. Pé de feijão de mitril. Pronto. Agora o Groot tá com o bastão de pé de feijão de mitril. Muito bem, venham. Ah, os inimigos que eu ataco criam ali uma planta em cima da cabeça, ó. Olha lá, ó. Eles viram meio que uma planta. Ah, uma arma perfeita pro Groot, vai. Uma arma muito boa pro Groot. Só que não tá derrotando os inimigos. Eu tô achando estranho isso, ó. É, então não vai dar certo, gente. Eu vou ter que ir com o Thor, porque o Groot só tá fazendo o pessoal virar árvore, mas não está derrotando os inimigos. Então eu vou ter que ir com o Thor mesmo. Caraca, tem um que tá aqui inderrotável. Estão dando risada de quê aí? Tem alguém dando risada maligna ali. Acho que é a mãe do Azog. Só falta um. Pronto. Vem a mãe do Azog. Último coração seu. Toma. Levou. Vamos lá. Só mais um ataque, hein. Opa. Opa. Já era, mãe do Azog. Ih, correu de medo, né? Correu de medo. Corre mesmo. Vai lá chorar. Vai chorar. Agora é a aranha. É, basicamente a gente vai enfrentar todos os inimigos que a gente já enfrentou aí. Caraca, vai ser um vídeo só de batalha, meu amigo. A gente vai enfrentar todos os inimigos que a gente já enfrentou. Nos locais, né? Lembra aqueles chefes que a gente enfrentou? Então, a gente vai estar enfrentando de novo, no mundo aberto, eu digo. Cadê a outra aranha? Tá do lado de cá. Ok, essa aqui parece que é igual pra enfrentar. Essa aqui acho que dá pro Groot enfrentar esse personagem aqui. Vamos ver. Vamos pra outra. Não dá. Essa arma que eu dei pro Groot... Ah, não. Deixa eu trocar a arma do Groot. Porque essa arma aí não tá dando certo pro Groot enfrentar os inimigos. Então, Groot, já que o pé de feijão não deu certo pra você... Vou colocar o Groot. O Mangual, não. Esse Mangual ali, ele fica subiando, gente. Cara, o que que eu posso colocar pro Groot aqui? Marreta de alce. Não. Tô perdendo mais tempo tentando achar um item pro Groot aqui do que ir batalhando. E assim, o cajado de cenoura. Cajado de cenoura dá certo? Ih, mas não dá certo pra enfrentar os inimigos. Caraca, tem que ser só espada. Tem que ser só espada, gente. Não, então desiste dos cajados. Tem que ser espada. Já sei, vou colocar a espada de Mitril aqui pra você, ó. Pronto, ó. Tem que ser espada, gente. Senão não dá certo. Então vai. Agora o Groot tá na batalha. Pronto, Groot. Vai na outra aqui, gigantesca. Cadê a outra gigantesca lá? A aranha gigantesca tá aqui, ó. Tô chegando. Levou. Como assim eu perdi um coração ali? Eu não tô... Eu perdi um coração de Mitril, gente. Mas assim é possível perder um coração de Mitril? Vamos lá. Último golpe. Sai daqui. Último golpe ali nessa aqui. Último golpe. Provavelmente a gente vai enfrentar também os trolls. Nossa, cara. Se for do jeito que eu tô pensando... Vai demorar um pouquinho essa missão aqui, hein. Vai ser uma missão só de combate. Ok, beleza. Foi. Mais um derrotado. Olha lá, ó. Realmente. A gente vai enfrentar todos os inimigos que a gente enfrentou durante aí o mundo aberto. Agora eu preciso que alguma coisa caia na cabeça desse troll. E vou precisar de anões. Essa batalha nem vai dar pro Thor fazer. Já vou colocar os anões aqui porque não vai dar pro Thor fazer. Pronto. Já coloquei os anões. Agora é só esperar alguma coisa caia na cabeça aí da... Da... Da troll aí. Tá no lugar errado, hein. Aí, caiu, caiu, caiu. Cadê o meu parça? Cadê o meu parça? Cadê o meu parça? Aqui, aqui, aqui. Ué, não afetou, cara. Nossa. Eu não gosto quando não afeta. Eu acho que tem que ficar de frente pra acertar a cabeça dela. Deixa eu ver aqui onde mais tem... Ah, ele vai bater com a cabeça. Aqui, ó. Já bateu ali. Ih! O que aconteceu? Já bateu ali. Sai daqui, sai daqui. Preciso do meu parceiro. Parceiro! Aê. Vou ficar de frente agora. Ó, fiquei de frente, hein. Ah, agora contabilizou. Cadê os espinhos do céu ali que vai ter que cair na cabeça dela ou ela vai sair correndo? Ela ou ele, né? Vai sair correndo, vai sair correndo. Cabeceou alguma coisa ali. Cadê o meu parça? Cadê o meu parça? Aqui, parça. Não contabilizou, cara. Vou ter que dar vários golpes aqui pra derrotar essa troll aqui. Uma mãe troll aqui, ó. Cabeçada aqui, cabeçada. Aê, boa. Vem aqui, vem aqui. Mais um ataque. Vai, mais um ataque. Boa. Boa. Olha, eu acho que eu preferia lutar com as aranhas, hein. Era bem mais simples. Caiu na cabeça dela. Cadê meu parça? Cadê meu parça? Cadê meu parceiro? Cadê meu parceiro? Eu não tô vendo ele, cara. Ué. Tá aqui. Ah, você demorou demais, né? Vem aqui, cara. Pronto, foi. Beleza, derrotamos, gente. Meu Deus. Essas batalhas com os trolls aqui é... Meio chatinha, pra ser sincero. Conseguimos. Tempo esgotado. Então, tudo bem, né? Beleza, mais um bloco Dimitrio. Finalmente, né? Mais um. E deixa eu ver se isso aí disponibilizou missões novas pelo mundo aberto. Pela minha nobre visão aqui de águia, que eu tô vendo de longe o mapinha ali. Parece-me que não. Parece-me que não. Parece que não tem missões novas surgidas depois desta missão aí. Por enquanto, pelo menos. Vamos sair. Muito bem, obrigado. Vou colocar aqui de volta os nossos personagens, que eram o Groot e o Thor. Pronto. Eram os nossos personagens aí do vídeo. Muito bem. E... Não, realmente... Realmente eu não tive missões novas, ó. E agora, gente, que vamos... O que iremos fazer agora? Vamos voltar aqui. Na Floresta dos Pinhos. Porque tem mais missões lá pra gente estar realizando, né? Cara, quantos blocos Dimitrio eu tenho ainda? Eu tenho 14. Se a minha teoria de que quando eu uso os blocos pra criar um novo projeto for verdadeira, se ela estiver correta... Então a gente provavelmente vai coletar todos os blocos Dimitrio. Eu vou ficar muito feliz. Aliás, o nosso jogo está com 97,8%. Estamos quase... 100%, hein, gente? Quase lá. Ok. Tem uma missão aqui perto, ó. O preço da insubordinação. A missão... A missão... Ah, a mesma missão do... Do orc que a gente deu o item. Ah, até com a minha nova coroa magnífica, aqueles orcs terríveis se recusam a me aceitar como rei. Temos que enfiar bom senso na cabeça deles. Ah, não me olhe desse jeito. Há um tempo você deu uma surra nos orcs com muita destreza. Agora, as armas. Ah, é combate? Acho que é combate, gente. Calma aí, não, não. Se é combate, vamos dar uma arma aqui pro nosso personagem, né? Por favor. Cadê o machadão lá que eu tinha dado... Aqui, ó. O machado que eu tinha dado pro Thor. Beleza, agora pode vir. Agora vem. Agora vem. Tem que derrotar sete orcs aqui. Que supostamente, acho que eram amigos ou inimigos ali do... Daquele orc da missão. Ih, eles bugaram aqui na árvore, cara. Todo mundo bugou na árvore, na verdade. Vem aqui. Esse aqui é inderrotável. Esse orc ali, essa orc com o cabelo ali, não sei se é orc ou se é mulher, homem ou mulher, é inderrotável. Eu acho que eu tô no lugar errado pra batalhar, hein? Porque ali não tá derrotando ninguém. Eu acho que é aqui, na verdade. Venha, suba. Caraca, eles tão fugindo. Por que que vocês tão fugindo, meus amigos? Pronto, cinco, seis. Cara, esse Lego Hobbit tem vários bugs, hein? Aqui falta o último. Sete, pronto, consegui. Muito bem. Mais um bloco... Ah, agora deu pra derrotar ali a orc. Mais um bloco de mitril. E... Surgiu missão nova. Essa missão não existia, ó. Terrível conclusão. Então, vamos lá. Pelo menos que eu lembro, essa missão não existia. Grute, você tá quase caindo aí, Grute. Melhor você vir pra cá. Então, vamos para a terrível conclusão aí. Quantos blocos de mitril temos? Quinze. Se a minha teoria de que a gente vai precisar pegar dezenove, estiver correta, Então, a gente tem que pegar mais quatro blocos de mitril. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver se a minha teoria tá correta, hein? Tá, a missão tá aqui. Que sorte ter encontrado você nesse caminho mais uma vez. Dizem que outro orc surgiu para tomar o trono. Um mais terrível e grotesco do que qualquer outra coisa que já tenha visto. Eu sempre tô pronto. Vamos lá. É a mesma moça elfa que pediu ajuda pra derrotar. Acho que foi a mãe dos trolls, né? Ih, agora é a companhia aqui do... O que foi? Vocês vão me ajudar, é? Ah, é a continuação da missão dele, ó. Eu vou te deixar em pedacinhos por essa traição. Continuação da missão, ó. Ué? Eles tão dançando. Concurso de dança? O que que é isso? Concurso de dança, gente. Concurso de dança. Não é nem de batalha. Toro, é melhor você dançar muito bem, senão a gente vai perder essa batalha de dança, hein? Vamos lá. Tem mais botões pra apertar ou não? Tem mais, tem mais. Isso aí era pra tá tocando uma música, gente. Mas como eu tirei as músicas do jogo... Porque a maioria tem direitos autorais... Aí, no caso, não tá passando nada, né? Aliás, no LEGO Star Wars, quando... Quando lançar o novo LEGO Star Wars, né? A saga completa... Eu também vou tirar as músicas, porque Star Wars... Nossa, cada... Cada somzinho que toca tem direitos autorais. Aí os vídeos ficam bloqueados. Mais uma vez. Acho que agora deve ser a última. Vamos lá, Thor. Vamos lá, Thor. Vamos lá, Thor. Beleza. Qual mais? Ok. Eu acho que essa aí deve ter sido a última sequência. É, ele já ficou triste lá, ó. Tá vendo? Eu acho que era a última sequência, sim. Ok, concurso de dança vai virar um concurso de batalha agora? Ih, ele ficou chateadão e foi embora. Ih, concurso de dança não deu muito certo. Não acertaram a derrota e vieram pro combate. Então tá. Pode vir pro combate aí. Pode vir pro combate. Vai, Groot. Me ajuda aí. Eles não aceitaram a derrota. Derrotamos todo mundo. Por Lúthien, a Formosa. Aquele orc realmente se achava algum tipo de rei? Bem, se achava, digamos que já vi reinos bem melhores do que este. Belo desempenho. E espero que não surjam outros como esse aí. Ok, gente, beleza. Missão completa, 16 blocos de mitril. Deixa eu ver se surgiu missões novas. Surgiu missão nova a partir desse aqui, ó. Está aqui. É o último bomba de drama. É o último item de mitril que aparece no mapa, né? Tá. Suponhamos que esses itens de mitril não ganham bloco de mitril, certo? Se for 19, então a gente está com 16. 16, perdão. A voz até ficou fraca aqui. Calma aí, celular. 16, ó. Aí tem um aqui escondido. 17. Aí tem outro aqui. 18. Tinha mais um, não tinha? 18. Cara, tinha mais um aqui ou eu estou ficando doido? Estou ficando doido, né? Então ainda tem mais um por surgir, então. Se é só 18... Tem mais um ainda que vai surgir. Tem mais um ainda que vai surgir. Ah, então tá. Vamos lá fazer essa missão. Eu acho que a minha teoria talvez esteja correta. Acho que talvez esteja correta. Não tenho certeza, 100%. E a gente vai lá. Ok. Deixa eu pegar uma montaria aqui, gente. Senão vai demorar muito, né? Peguei aqui um cavalo para o Thor. Já pulei lá de cima do penhasco. E esta missão... Eu acho que tem que entrar numa caverna. Aparentemente. Acho que tem que entrar nesta caverna aqui. É uma missão esquisita, cara. Como é que eu vou acessar essa missão aí? Gente. Como é que acessa essa missão? Pula, Thor. Era para pular, sabe? Não. Vai ficar caindo infinitamente. Não, 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 não. Vai ficar caindo infinitamente aqui, gente. Pronto, parou. Está pedindo para voltar, mas... Cara, eu tenho quase certeza que esta missão... É por aqui. Eu acho que o... O radar ali está marcando errado, hein? Tem uma caverna aqui, ó. Deixa eu entrar nesta caverna só para ter certeza. Deixa eu ver onde é que eu vou parar. Não, não é aqui, não. Não, não é aqui, não. Aqui a gente fez a missão do vídeo anterior, que foi uma missão de... Enaltecer aquela estátua ali, né? Só que esse radar aqui do jogo, essa trilha aqui está errada. Não está me levando para a missão que eu quero fazer. A não ser que eu tenha que viajar para algum lugar aqui, né? Aqui, ó. A missão aqui? Não é a missão aqui. Está doido? Aqui também não é, porque é... Minha nossa. Fazer o seguinte. Vou viajar aqui para a Carrocha. Para a gente ver se a gente acha o caminho dessa missão. Porque eu não estou entendendo. Não está ficando claro aqui para mim. Ok, estamos em a Carrocha. Deixa eu ver se você vai me indicar a missão. Não está me indicando a missão. E não é por aqui. Acabou de dar a dica. É lá por cima, ó. Então eu vim para o lugar errado. A passagem alta é o nosso destino final. Provavelmente deve ser por ali mesmo. E ali já fica o bloco de metril que eu não consegui pegar. Vou ter que dar um jeito de saber como é que eu pego ele. Tá, agora sim parece que estamos na direção correta. Vamos, Thor. Grute está logo atrás. Agora estou na... Agora sim, gente. Agora está na direção correta. Então, na verdade, o mapa aqui do jogo é um pouco bugado, né? Aliás, esse Lego aqui acho que é um dos mais bugados que eu já joguei. Não é que seja um Lego ruim, gente. Mas é um Lego bem bugado, viu? Comparado aos outros, tem muitos bugs. Eu estou querendo cair, mas eu estou com medo dele cair de vez, né? Aqui eu preciso do mangual para atravessar. Deixa eu dar um mangual aqui para o Thor. Pronto. Cadê o mangual que eu te dei, Thor? Ele estava com o machado. Cadê o mangual que eu te dei, Thor? Vou colocar de novo, ó. Agora ele pegou o mangual, gente. Que bom. Não. Ah, não. Eu acho que aqui só atravessa o personagem que tem o mangual próprio, né? Então, tudo bem. Vou colocar aqui, ó. É isso mesmo, ó. Caraca. Então, para que coloca os outros manguais lá para a gente usar? Essa missão eu já passei por ela algumas vezes, ó. Finalmente eu vou fazê-la. O que você quer? Marquei de encontrar um certo orc aqui para fazer uma entrega. Então, suma antes que o Spanty acabe com o negócio. Tá, eu tenho que criar um orc. Eu não tenho um orc criado, cara? Nossa. Será que eu não tenho um orc criado? Eu não tenho um orc criado, gente. Eu acho que eu não tenho. Missão de criação de personagem. Eu acho que eu não tenho um orc criado. Espantarobt, Galihobt, Dragão, Thor, Pavão Azul, Crute, Pedroso e esse aqui que é o Gorila. É, eu vou ter que ir lá criar um personagem. Então, tudo bem. Só que antes de eu ir criar esse personagem, eu vou fazer o seguinte. Vamos teletransportar para essa área. E vou ver se eu consigo pegar aquele bloco de mitril ali. Aqui, ó. Esse bloco de mitril. Porque esse bloco aí está muito misterioso, cara. Deixa eu colocar uma montaria aqui e colocar de volta o Thor. Para que estavam usando o Thor. Era o Thor, não o Grute. Obrigado. Colocar uma montaria aqui. Está caindo na água. Vamos ver se eu acho como pegar esse... Está embaixo? Como assim está embaixo? Está dentro dessa caverna? Aparentemente parece que está dentro da caverna, gente. Aparentemente. É isso mesmo. Esse aqui finalmente agora foi indicado para a gente aqui, ó. Caraca, tinha um dinheiro graço ali dentro. Tinha um dinheiro grão ali dentro. Eu não já fiz isso aqui? Cara, para mim eu já tinha feito isso aqui. Mas enfim. Colocar aqui uma marretona gigantesca no Thor. Que ele precisa de uma marreta para conseguir fazer essa missão. Marreta de mitril. Aqui eu não tenho certeza para onde vai. Grute, sai daí. Eu acho que é por aqui, hein. Para cá. Para cá. Não, está errado. Tem que chegar até onde? Ah, tem que chegar aqui no meio, ó. Tem que chegar ali no meio. Tá, beleza. Se eu vi o caminho, então está tudo bem. Na verdade, estava certo. O jeito que eu fiz estava certo. Agora é só ir para o lado ali. Para o outro lado. Para frente. Aí para o lado de cá. E vai encaixar certinho ali. Então estava certo. Beleza. Libera aí, libera aí. Está abrindo ali o portão. Beleza. Bloco de mitril aqui. Finalmente coletado, né. Eu achei que esse bloco seria um mistério. 17 blocos de mitril. A partir desse bloco, me parece que não surgiu missões novas. Vai saber se o bloco também surge missões novas. E vamos lá criar agora o personagem para mostrar para o orc lá que falou que está à espera de um orc, né. Então a gente vai ter que criar um orc para mostrar para esse orc para ele dar para a gente um bloco de mitril. Vai ser o 18º bloco de mitril. Então, acredito que a missão dele vai ter continuidade. Se a minha teoria estiver correta. Certinho. Criar o personagem aqui. Eu vou criar aqui mesmo. Eu vou desmantelar o dragão. Ok, vamos lá, dragão. Aqui no caso é a orelha de hobbit. Oh, de orc. De hobbit, ó. Certo. Colocar aqui uma cara de orc qualquer. Colocar a cor da cara do orc. Colocar a roupa do orc. Esse aqui, na verdade, vai ser um mini orc, né. Agora que eu percebi que eu estou criando ele. Eu estou criando ele no lugar de um hobbit. Então ele vai ser tipo um mini orc. Aqui não tem a sua tom de pele de orc não, hein. Eu estou ficando doido. Não tem não. Vamos fingir que você está usando uma luva. Um orc usa luva. E aqui perna de orc também não tem. Mas tem a cor aqui semelhante à sua. Beleza? Então está criado aí. Nome. Sei lá, gente. Colocar qualquer coisa aqui. Fibo. É o Fibo. Beleza, está ótimo. É o Fibo. Vamos lá, Fibo. A única coisa que eu quero é concluir a missão. Só isso. É o Fibo. Onde foi que a gente teletransportou para acessar aquilo lá? Foi aqui, né. É, foi aqui. Que a gente entra lá. É, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Beleza? Vamos lá, Fibo. Podia ter mais locais de criação de personagem, não só na cidade do lago, né. Porque para ficar indo lá toda hora e voltando, acaba sendo um pouquinho chato. Beleza, vamos lá entregar o Fibo. Deixa eu já colocar o... O Hobbit aqui, que eu vou precisar. O Hobbit não, o anão, né. Aliás, ele ainda está marcando... Calma aí, gente. Ele ainda está marcando a missão que eu tinha feito antes. Não é por aqui, ó. Eu estava fazendo errado. Muito bem. Passei. Deixa eu colocar o Fibo aqui já. Cadê o Fibo? Fibo. Aqui é o Fibo. Pronto. Vamos lá mostrar o Fibo para este ser aqui, ó. Tá. Já era hora de aparecer? Você... Você não foi seguido, não é? O calor está me matando. Leve isso agora mesmo. Há outro negócio rolando em Caradras. Estão todos à minha espera. Muito bem. Conseguimos concluir mais uma missão. Deixa eu ver se essa missão gerou uma missão nova. Como esperado, surgiu mais uma missão que a gente não vai fazer nesse vídeo. Eu vou fazer no próximo, tá? Mas surgiu aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Expedição Gelado. Então, a partir dessa missão, gerou uma nova. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.